Olha como ela tá jogando Vem galopar Fazer o roça-roça Dançando tchá-tchá-tchá Vem se envolver com a tropa Vem galopar Fazer o roça-roça Dançando tchá-tchá-tchá Vem se envolver Vixe, que vídeo louco Balança o corpo Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Mexe, mexe Swing brasileiro Pode jogar o tempero Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Mexe, mexe Swing brasileiro Pode jogar o tempero Olha como ela tá jogando Olha como ela tá jogando Olha como ela tá jogando Olha bem Vem galopar Fazer o roça-roça Dançando tchá-tchá-tchá Vem se envolver com a tropa Vem galopar Fazer o roça-roça Dançando tchá-tchá-tchá Vem se envolver Vem galopar Fazer o roça-roça Dançando tchá-tchá-tchá Vem se envolver Vem galopar Fazer o roça-roça Dançando tchá-tchá-tchá Vem se envolver Olha como ela tá jogando Olha como ela tá jogando Olha bem Olha bem E aí pessoal, também vocês, se você gostou desse vídeo, já curte aí, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva, quando você se inscreve aí, é muito importante pra gente, você tá inscrito no canal, beleza? Então corre, se inscreve aí, aproveita também, segue o meu Instagram, arroba Clisva Silva 1, conteúdo diferente, vídeos diferentes lá, o cotidiano das aulas, acompanha lá, tá rolando um curso de dança, pra você que quer aprender a dançar do zero, pra você que é professor de dança e quer aprender as minhas metodologias, tá aí, você consegue aprender tudo pelo curso, beleza? Ainda tem um bônus de montagem de coreografias e algumas coisinhas aí. Então, vamos pro próximo vídeo e vem dançar com a gente!